Boa noite, boa noite, não sei se vocês já estão aí me visualizando, mas eu pediria que vocês por favor mandassem um comentário, se vocês já estiverem visualizando, deixem boa noite nos comentários também e hoje a gente vai conversar sobre mindfulness, faltam nove minutos para começarmos esse bate-papo, então durante esse tempo eu vou falar um pouquinho a respeito de outras coisas que estão rolando aqui no instituto, para esperarmos o horário correto, a minha budoguinha está passando ali atrás, para esperarmos o horário correto para começar a transmissão, já temos pessoas online, como estamos aí? Por favor deixem um comentário aí de boa noite para a gente, certo? Ok, só estou vendo se está tudo bem aqui com a transmissão, vídeos, eu estou ao vivo, perfeito, e já verifico aqui se tem alguém fazendo algum tipo de comentário. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o espaço Arjuna, ele não é um espaço voltado único e exclusivamente para yoga, ele é um espaço voltado para biopsicologia, né? E a biopsicologia é uma ciência que estuda a felicidade e as ferramentas que nós temos para atingir essa felicidade. E aí as pessoas normalmente me perguntam, poxa, Fábio, mas felicidade é uma coisa tão subjetiva, cada um tem a sua, cada um pensa na felicidade de uma forma, né? Ela não é, olá, Raquel está online, bem-vinda, Raquel, fico feliz que você esteja aí, né? Então, a felicidade não é tão subjetiva quanto parece, alguns aspectos dela podem ser considerados regras, são aspectos gerais, né? Saúde, por exemplo, é algo que ninguém quer que falte, né? Equilíbrio emocional, ninguém quer que falte. Então, ao mesmo tempo que é subjetivo, cada um pensa na felicidade de uma forma, existem coisas que a gente pode considerar que são regras gerais, né? E o biopsicologia estuda justamente as condições da vida atual, a situação da vida hoje, o quanto isso tudo nos faz mal de várias formas, por vários caminhos e quais são as ferramentas para que a gente possa realmente ter uma vida mais equilibrada, uma vida melhor, né? Uma vida com mais qualidade. Quando você tem uma vida com mais qualidade, naturalmente você se torna mais assertivo, mais produtivo, até em função da questão do equilíbrio emocional que a gente pode adquirir utilizando dessas ferramentas, né? E uma ferramenta extremamente importante dentro desse contexto é a meditação. Eu não sei se vocês sabiam, mas todo yoga tem como objetivo final a meditação, né? Então, muita gente pensa que yoga são asanas, são posturas, né? As posturas, na verdade, são, podemos dizer, a parte menos importante do yoga, né? Elas estão no meio do caminho para você chegar ao final, né? Mas aquela questão de fazer posturas mirabolantes, incríveis, aquilo não é o importante do yoga. Podem ter certeza disso, tá? Patanjali, que foi um sábio que codificou, estruturou quais seriam os passos do yoga, ele definiu isso como oito passos, né? Primeiro, nós temos regras éticas daquilo que nós não devemos fazer. Essas regras éticas são chamadas de yamas, né? O segundo passo são regras éticas de coisas que nós devemos cultivar no nosso dia a dia, que são os niyamas. O terceiro passo são os asanas, onde nós alinhamos a nossa postura para que o prana flua no nosso corpo e para que a gente consiga atingir um nível de equilíbrio. Nós procuramos limpar os dois nadis principais, né? Ida e pingala, né? Para que a gente possa limpar o chuchumna, que é um nadi central, né? Para que a kundalini possa subir, para que a pessoa atinja a sanadhi, né? Então, voltando aos passos, nós temos o terceiro passo, que são os asanas, depois nós temos os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Através dos pranayamas... Ah, Fernanda Abreu entrou aqui. Que bom. Obrigado pelo comentário aí, Fernanda. Boa noite. Depois dos pranayamas, nós vamos conseguir pratyahara. O que é pratyahara? É a desconexão dos sentidos. É você deixar de dar importância para o barulhinho que está lá fora, sabe? Para algum estímulo sensorial, para algo que te tocou, para uma chuva caindo. Então, você tem pratyahara. Você desconecta dos sentidos. O frio, o calor, né? Para depois de pratyahara, você atingir dharana, que é o foco numa única coisa. Para através de dharana, você chegar a dhyana, que é a meditação. Para que daí você chegue a samadhi. Ou seja, todo yoga, ele é estruturado com o objetivo final de meditar. Porque é realmente a meditação que vai te trazer benefícios incríveis, maravilhosos. Certo? E eu vou explicar um pouquinho desses benefícios de forma bem sintética hoje para vocês. Certo? Outra coisa. Patanjali também colocava, né? Aliás, Patanjali não, mas Krishna Machari, por exemplo, colocava. Qual é a posição mais importante, ou asana mais importante de todo o yoga? Né? É siddhasana. Que é a posição para meditar. Certo? Agora, qual é a importância de todos os outros asanas? É você fortalecer a musculatura, você alongar a musculatura, para que você possa, você alongar o seu corpo, né? Para que você possa sustentar a posição de meditação. Porque a princípio não é fácil, né? Sentar naquela posição e ficar por 40 minutos, uma hora, meditando de olhos fechados, as costas doem. Então, as pessoas que estão começando, existem alguns macetes aí, para que vocês tenham um pouco mais de facilidade. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda. Né? Por favor, perguntem o que vocês quiserem, tá, gente? Estou aqui para tentar esclarecer essas coisas. Então, a gente começou explicando que o objetivo final do yoga é a meditação, né? Ele vai te alinhar a sua postura, ele vai alinhar a sua ossatura, ele vai desbloquear a sua musculatura, para que você possa sentar corretamente em posição de meditação e sustentar essa posição por períodos longos, que é o objetivo, né? Fortalece, inclusive, a musculatura paravertebral, a musculatura que fica ao lado da coluna. Para que você possa sustentar a postura de meditação, né? Bom, então, dito isso, que a meditação acaba sendo o objetivo final do yoga, a gente precisa começar pensando a respeito do que está acontecendo no mundo de hoje, né? Vocês vejam bem, o processo evolutivo levou milhões de anos e até 100 anos atrás, o que era a vida do ser humano, né? Nesses milhões de anos, o nosso cérebro se adaptou para uma vida onde nós tínhamos ainda. 100 anos atrás, gente, estou falando de pouca coisa dentro do processo evolutivo, né? Nós tínhamos aí charretes, não tínhamos televisão, né? O rádio devia estar começando, se a minha informação estiver correta, o rádio devia estar começando. Nós tínhamos um volume de informação relativamente pequeno. Nós não tínhamos essa tempestade de informação que nós temos hoje, né? E o nosso cérebro, ele se adaptou ao longo desses milhões de anos para lidar com esse volume relativamente pequeno de informação. Hoje, a gente tem uma loucura. Hoje, a gente está dirigindo, ouvindo um rádio que está dando uma notícia de algo que está acontecendo, enquanto mensagens chegam no celular da gente, aí a gente chega num escritório, a gente liga um computador na frente da gente, abre seis programas ao mesmo tempo, o WhatsApp não para de mandar mensagens para a gente, e o nosso cérebro, em relativamente pouco tempo, ele tem que se adaptar a isso. Mas essa adaptação não está se dando de forma saudável, né? Na verdade, o que está acontecendo é que o ser humano está profundamente doente. Pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas relatando desconfortos muito grandes. Todos os dias no espaço, nós temos contato com pessoas que querem largar remédios psicotrópicos, que querem uma qualidade de vida melhor. E muito interessante também o seguinte, a dificuldade para foco das pessoas é tão grande, é tão grande, que as pessoas não conseguem mais assumir uma tarefa, né? E ficar nela. A Larissa entrou. Seja bem-vinda, Larissa. Larissa é uma amiga de Serquírio, né? Então, as pessoas têm uma dificuldade enorme de focar, de ficar em uma tarefa. Vocês imaginem o que é para um adolescente, que fica o tempo inteiro ali, jogando, por exemplo, um joguinho onde ele está conectado com muitos outros amigos de vários outros lugares do mundo, né? E aquele volume de informação, aquela tela com todo mundo atirando, um monte de monstrinhos que são criados pelo jogo. O adolescente com aquilo, ele está treinando o cérebro dele para trabalhar com o volume, o Jefferson. Bem-vindo, Jefferson. Grande cinegrafista, fotógrafo, né? Amigo também da casa. Essas pessoas, elas estão treinando o próprio cérebro para trabalhar com volumes incríveis de informação. Uma criança que faça isso. E depois ela pega um caderno, por exemplo, para estudar matemática, e ela tem que olhar para uma folha branca, né? Onde ela vai ficar escrevendo, e ela tem que conseguir se concentrar em algo que não tem estímulo. E ela não consegue se concentrar. Porque ela está treinando o cérebro dela para só se interessar e se concentrar quando a quantidade de estímulos for extremamente grande. Então a pessoa não consegue ter foco. É aquela pessoa que assiste televisão com o celular ligado, assistindo uma outra coisa no celular ao mesmo tempo. o tempo inteiro com o volume maluco de informações, né? Mas o cérebro, ele se cansa. E ele fica tão acelerado que depois quando a pessoa deita para dormir, a qualidade de sono da pessoa é péssima, certo? Ela ativa partes do cérebro dela que quando ativadas, conduzem a ansiedade. levam a um estado que não é bom para essa pessoa, certo? Então, nós temos de ter uma contrapartida. Nós temos que ter um mecanismo para a desaceleração do cérebro. Para que a gente possa entrar em contato com as coisas nossas, né? Eu acho que hoje em dia, uma das piores coisas que você pode fazer com uma pessoa, do jeito que o mundo está, né? é deixar essa pessoa... Olha aí a Josiane. Boa noite, Josiane. Bem-vinda. Uma das piores coisas para as pessoas é deixá-las em contato consigo mesmas. Porque quando você fica em contato consigo mesmo, suas dores, seus desconfortos, suas questões psíquicas, vêm à tona. E é isso que as pessoas não querem. Eu costumo brincar que o Big Brother dá certo porque eles te dão 12 vidas para pensar para que você possa esquecer da sua. Atualmente, quanto mais alienante a atividade, infelizmente, mais ele interessa para as pessoas. E isso é terrível. Isso é péssimo. Quando você entra em contato com as suas questões emocionais, é quando você começa a solucioná-las. Se você não está sendo capaz de ficar sozinho e de entrar em contato com os seus conteúdos emocionais psíquicos, então acredite em mim. A situação está muito grave, está muito difícil. Nós temos de fazer esse processo de ficar quietinhos, sabe? De nos conectarmos conosco. Porque isso cura. Isso resolve questões. Isso ajuda demais. E as pessoas hoje estão completamente voltadas para fora. Elas não param um pouquinho para ter esse silêncio mental. Outra coisa curiosa é que quando a gente vai definir o que é yoga, a gente diz que yoga é a sensação desse barulho mental, desse conteúdo, desse ruído mental. é a sensação disso para que você possa entrar em contato consigo. O yoga exige que durante os asanas, durante as posturas, durante toda a prática, durante os pranayamas, que são os exercícios de respiração, durante a meditação, que você faça contato consigo mesmo, que você se volte para você. E isso é profundamente terapêutico. Imagina uma mãe que tem lá duas crianças pequenas, está o tempo inteiro super alerta para tudo o que acontece com as crianças. Ela está alerta para o fogão, ela está alerta para isso, alerta para aquilo. E as diversões dela também são todas voltadas muito para fora. Ela não tem tempo nem de parar para pensar no que ela própria sente a respeito de determinadas questões dela. Ela não tem tempo para ela. E isso é péssimo. Estou indo rápido demais, está indo bem. Vocês têm perguntas. Posso ajudar em alguma coisa até aqui? Se eu puder ajudar, por favor, me avisem. Os orientais, os budistas, os japoneses, os chineses, os indianos, eles têm muito claramente o quanto a meditação é importante. Mas a ciência, hoje em dia, está comprovando os aspectos pelos quais a meditação é importante. E tudo isso se baseia em um mecanismo chamado neuroplasticidade. Então, o que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar e de se desenvolver para as tarefas que nós estamos utilizando ele. Certo? Então, por exemplo, um violinista. Determinadas regiões do cérebro de um violinista vão se desenvolver muito mais do que determinadas regiões, do que o cérebro comum, do que o normal das pessoas que não tocam um instrumento, que não tocam um violino. Certo? Da mesma forma, uma pessoa que faz ginástica olímpica, outras regiões do cérebro dela vão se desenvolver. Ou seja, o cérebro tem essa capacidade de tornar determinadas áreas mais ativas e desativar determinadas áreas. Isso é neuroplasticidade. Ele consegue, inclusive, fazer algo até mais interessante. É quando uma área do cérebro assume a função de outra área do cérebro. Eu acho que o melhor exemplo disso que eu posso dar para vocês é a questão do Heber Viana, aquele músico do Paralamas do Sucesso. Que, por sinal, eu adoro, eu acho um cara incrível, o Heber Viana. e tive o prazer de estar com ele, inclusive. E o que aconteceu com ele? Naquele acidente de avião, ele perdeu massa encefálica. Ele perdeu partes do cérebro dele. Certo? Com isso, eu não sei se vocês sabiam, mas quando ele voltou do coma dele, ele não conseguia falar português. Ele só falava inglês. Porque o inglês era o idioma mais presente na casa dele, porque ele era casado do coma britânica. Então, quando ele voltou do coma, ele só falava inglês. E ele não controlava nem as questões fisiológicas mais básicas. Ele tinha incontinências horríveis e tudo mais. O que aconteceu com ele? O cérebro dele, outras regiões, assumiram as funções das regiões lesadas. E com o tempo, em algum tempo, não foi rápido, lógico, com o tempo, hoje ele está de novo no palco, cantando, falando perfeitamente, falando português de novo, lógico, recuperou a primeira língua dele, recuperou todas as funções, só não consegue, obviamente, andar, porque a coluna dele foi lesada, a medula foi lesada. Gabriela, seja bem-vinda. Gabriela é muito constante na nossa página. Ela sempre está curtindo os posts e acompanhando o nosso trabalho e eu agradeço muito, Gabriela. Obrigado. Então, neuroplasticidade é justamente essa questão, essa capacidade adaptativa do cérebro. E uma pesquisa científica pegou um grupo grande, boa noite, Fabiana. Obrigado por estar presente, por estar assistindo. Uma pesquisa muito interessante pegou um grupo grande de pessoas que relatavam infelicidade, que diziam que eram muito infelizes, muito ansiosas, com péssima qualidade de sono, com uma situação, assim, muito ruim de vida. Certo? Passou um ícone de uma pessoa que ficou irritada. Não sei quem que eu deixei bravo, gente. Bom, aí o que acontece? Essas pessoas relatavam uma péssima situação de vida. Essas pessoas, foi feita uma pesquisa com elas, colocando elas em equipamentos de ressonância magnética. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu não sei se eu consigo aqui com... Acho que eu não consigo compartilhar uma tela agora com vocês. Mas, essas pessoas foram colocadas em equipamentos de ressonância para ver qual a região... Maria Exídio... Boa noite, Maria Exídio. Seja bem-vinda. Qual a região do cérebro delas que tinha mais atividade? Certo? Esse grupo que relatava a infelicidade, né? E observou-se que determinadas regiões, lobo frontal direito, lobos parietais, amígdalas cerebrais, que eles tinham mais a atividade nessas regiões do que o normal das pessoas. Certo? O cérebro delas tinha se moldado dado de uma forma diferente da média humana, né? E fizeram a mesma coisa com pessoas que se diziam extremamente felizes. Boa noite, André. Seja bem-vinda também. Que se diziam extremamente felizes. E observaram que outras regiões do cérebro eram ativas. Então, em uma pessoa feliz, você tem lobo frontal esquerdo ativo. Ania. Boa noite, Ania. O lobo esquerdo é mais ativo, né? Você tem pouca atividade nos lobos parietais. Você tem pouca atividade no hipocampo, nas amígdalas cerebrais. Certo? E, curiosamente, depois que eles entenderam a diferença de funcionamento de um cérebro de pessoa infeliz e de um cérebro de pessoa triste, de pessoa feliz, né? Eles pegaram um monge budista chamado Matijan. Riká, tá? Eles pegaram esse monge budista e estudaram o cérebro desse homem. E esse monge, ele demonstra os padrões de funcionamento cerebral de uma pessoa absurdamente feliz. As regiões relacionadas à infelicidade, à ansiedade, à depressão, no cérebro do Matijan. Riká, praticamente, não tem atividade. E as relacionadas à felicidade são superativas. Então, uma coisa muito curiosa que a gente já aprende aí, né? Que é possível colocar uma pessoa em um equipamento de ressonância magnética e dizer se essa pessoa é feliz ou não. O que a meditação faz conosco é que ela vai desativando as regiões relativas à ansiedade e à depressão e ela vai ligando as regiões relativas à felicidade. elas vão se tornando mais ativas. Deixa eu ler um comentário aqui da Raquel. Fábio, muito pertinente, lembrou-me também do fato de vermos um aumento de diagnósticos e medicalização de crianças e adolescentes. Lógico, né, Raquel? As crianças são todas hoje consideradas TDAH, né? Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Certo? O tempo inteiro os médicos querem medicar essas crianças, mas é por causa do estilo de vida que os próprios pais colocam essas crianças, né? E infelizmente o fato eu tenho um filho de 15 anos, né? Meu filho se sente extremamente atraído por coisas como videogames, como essas coisas hiperestimulantes. Eu não sou contra, sabe? Você pode deixar seu filho fazer isso, mas limita a quantidade de horas nunca antes de dormir porque o sono tem que ser reparador e se a pessoa não dormir bem não vai ser reparador. A Priscila Roberta também está online. Seja bem-vinda Priscila Maria Izid voltou. Então, nós precisamos tomar cuidado com o estilo de vida que nós temos. A Ayurveda, a medicina indiana, ela fala a respeito de Dhinacharya. Dhinacharya é a rotina diária, né? Também existe Rituacharya. Rituacharya é uma rotina sazonal que você adota de acordo com as estações do ano. Mas você tem uma rotina diária que não te hiperestimule, certo? Uma rotina diária que seja sattvika, que tenha uma energia de boa qualidade, né? A pessoa vai deitar para dormir, né? Então, ela vai lá e assiste um filme de guerra antes de dormir, assiste Game of Thrones, o dragão passa e mata assim, duas mil pessoas na primeira imagem, né? E depois a pessoa Maria Isidio está dizendo que para ela está travando. Está travando para mais alguém, pessoal? Olha, a Nia está comentando que está funcionando bem lá. Pode ser a velocidade da sua comunicação, Maria Isidio, deve ser a velocidade da sua banda, né? Então, vocês vejam que interessante, a gente se submete a uma rotina que é nociva, a um dia a dia que é nocivo, depois a gente quer deitar, dormir muito gostoso e ter uma qualidade de vida incrível, uma qualidade de sono incrível, a gente quer acordar reparado e partir para o dia, a Larissa está online, está normal para ela também. Então, a pessoa quer partir para o dia dela, reparada, repousada, pronta para outro dia, não vai acontecer. Vocês entendem? Essa é a questão. Cada mínima escolha do nosso cotidiano, né? Por exemplo, quando você resolve tomar uma cervejinha à noite, eu tomo cerveja e tomo vinho. Eu sou vegetariano, mas eu digo para vocês, eu não escondo de ninguém que essas duas coisas eu não cortei da minha vida. Mas eu sei perfeitamente que isso não pode ser uma constante na minha vida. E eu sei que se eu resolvo tomar uma cervejinha à noite, eu sei que eu vou ter um preço por isso. Eu sei que a minha bexiga cheia não vai me deixar dormir tão bem. Certo? Então, eu sei que a minha qualidade de sono vai ser piorada. Se eu fizer isso constantemente, eu sei que eu não vou acordar inteiro para eu produzir no dia seguinte. E é essa consciência que a gente precisa desenvolver. E precisa também desenvolver nos adolescentes, né, Raquel? Porque eles se hiperestimulam e depois eles não conseguem, por exemplo, focar em um caderno. E é lógico? Lógico que não. O joguinho tem milhares de cores, milhares de bombas, de estímulos. Como que um caderno vai conseguir competir com um joguinho? Não dá, né? Bom, então a gente estava falando de neuroplasticidade, né? O Mathieu Ricard, esse monge francês que foi estudado, certo? E eles conseguiram chegar à conclusão de que o Mathieu Ricard é o homem mais feliz do mundo, pelos padrões cerebrais que o Mathieu Ricard exibe. Eu, infelizmente, gente, não consigo, ao mesmo tempo que estou transmitindo, enviar uma imagem do Mathieu para vocês. Mas é o cara mais simpático do mundo. Eu adoro ele. ele tem várias entrevistas gravadas, várias reportagens gravadas a respeito dos estudos que foram feitos com ele e é extremamente interessante. Bom, onde é que eu quero chegar? O nosso cérebro, basicamente, ele é dividido em três partes. Ele tem o chamado cérebro reptiliano, que é um cérebro extremamente ancestral, que é um resquício do processo de evolução do nosso cérebro. É o cérebro que nós tínhamos quando ainda éramos primatas. Então, é o cérebro reptiliano. Envolvendo o cérebro reptiliano, nós temos o sistema límbico. Esse sistema límbico, ele está muito ligado às suas emoções, à sua forma de reagir ao mundo, à sua forma de se relacionar com as pessoas. E, por fora de tudo isso, a camada mais externa e maior do nosso cérebro é chamada de neocórtex. Certo? O cérebro reptiliano, ele basicamente está ligado à chamada ação de lutar ou correr, lutar ou fugir. Certo? Quando a pessoa, por exemplo, vive em São Paulo, dirigindo naquele trânsito maluco, os motoqueiros passando, buzinando, do lado do carro da gente, a gente o tempo inteiro num estado de nossa, esse passou perto, esse tirou uma fina, né? Aí, de repente, acontece de você estar vendo o carro da frente sendo roubado, sabe? E aquelas situações todas, não é muito diferente de um homem das cavernas que está numa situação de luta ou fuga de um tigre que apareceu na frente dele. Ele está o tempo inteiro correndo perigo, estimula no nosso cérebro as mesmas regiões. E nós ficamos em um estado de atenção que é nocivo. É um estado de quem está em estado de guerra, sabe? E isso é extremamente ruim pra gente. O que a meditação faz é que você fica num estado de tanta calma, de tanto bem-estar, de tanta tranquilidade, que você vai desativando a atividade dessas regiões que são mais primitivas do cérebro humano, no caso, o chamado cérebro reptiliano, e você vai ativando regiões do neocórtex, como o lobo frontal direito. Você vai ativando regiões relativas, inclusive, à empatia, certo? Empatia que está relacionada ao nosso quinto chakra, ao nosso quarto chakra, o Anahata. Ela é um... Em sânscrito, ela é chamada de Mamata. A empatia é um vriti do Anahata chakra. Então, você vai desenvolvendo empatia. Essa empatia que você desenvolve muda a qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. Você consegue entender melhor os mecanismos do outro. Reduz seu nível de ansiedade porque você passa a olhar para o outro com outros olhos. Você não está o tempo inteiro em estado de guerra, em estado de lutar ou fugir. Então, você sai daquela situação. Esse estudo feito com essas pessoas que eram muito tristes e essas outras que eram muito felizes fez uma proposta para elas. depois do estudo feito que esse grupo de pessoas que não eram felizes que relatavam que não dormiam direito que eram extremamente ansiosas que eram depressivas propôs que essas pessoas começassem a meditar. E quando eu falo de começar a meditar vocês não pensem que eu estou dizendo que elas iam ter que meditar duas horas por dia. Existem grupos que chegam a meditar dez horas em dia. se você for para um retiro budista de yoga de silêncio você vai meditar durante oito dez horas por dia. Em uma semana dez dias a pessoa passa por estados emocionais os mais malucos possíveis. Ela mergulha muito. Mas não é isso que eu estou propondo para vocês. Eu acho que as pessoas todas deveriam meditar pelo menos quinze vinte minutos meia hora por dia seria o suficiente. E esse grupo de pessoas que participou desse estudo começou a meditar durante vinte minutos por dia. Depois de dois meses foram feitos de novo os mesmos exames no cérebro dessas pessoas com equipamentos de ressonância magnética. E adivinha o que aconteceu? As regiões relacionadas à ansiedade as regiões relacionadas à depressão elas reduziram a atividade e as regiões relacionadas à felicidade a empatia ao bem-estar a atividade delas aumentou profundamente. Certo? A mente vive em estado de guerra mesmo Marisídeo infelizmente o mundo que a gente desenvolveu para a gente é muito hostil e a sua felicidade está diretamente ligada ao quanto a sua mente está em guerra ou não. Entende? Se você conseguir desativar esse aspecto na sua mente se você conseguir reduzir a intensidade disso você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Tanto é gente que olhem que coisa engraçada a psicanálise também é muito sábia a psicanálise diz que não é um fato que te torna feliz ou não é a forma como você olha para o fato é o significado que você dá as coisas e não as coisas em si você pode por exemplo a morte de uma pessoa amiga você pode dar o significado para isso de que meu Deus o mundo é completamente injusto a vida é terrível logo é minha vez você pode pensar nisso de forma extremamente pessimista ou você pode olhar para a situação e falar nossa foi uma pessoa que viveu uma boa intensidade foi uma pessoa que teve uma vida digna uma vida legal eu procurei ser amigo dele da melhor forma infelizmente chegou o momento dele são duas formas de olhar para o fato conforme a sua mente está trabalhada você olha de um jeito ou olha do outro e você se torna feliz você aceita as coisas ou você se torna profundamente infeliz né se você vive em estado de guerra se tudo para você é injusto se nada para você é razoável se todas as pessoas não são legais né então tem alguma coisa de errado aí o seu cérebro está trabalhando como se você realmente estivesse dentro de uma caverna com os tigres passando você está olhando para a vida de uma forma muito semelhante ao que nós fazíamos há milhões de anos atrás né você está olhando para a vida com o seu cérebro reptiliano você não está olhando para a vida com o seu neocórtex e você precisa treinar o seu neocórtex desativar o seu cérebro reptiliano e olhar para a vida com outros olhos para que você possa ser feliz então a meditação ela realmente leva a felicidade meditar também te leva a um contato muito grande consigo mesmo quando você tem contato consigo mesmo você tem insights você tem sacadas a respeito de si mesmo a respeito dos seus sentimentos quando você tem essas sacadas você tem a possibilidade de pensar nelas de trabalhar esses conteúdos psíquicos de elaborar esses conteúdos psíquicos quando você elabora os conteúdos você ressignifica e quando você ressignifica você libera a energia psíquica relativa aos traumas ou seja né é muito importante você estar sozinho ou com você né às vezes eu fico trabalhando dentro do meu apartamento durante 3, 4 dias sem sair no hall de entrada do meu apartamento né eu fico aqui numa boa eu tenho duas cachorrinhas que eu gosto muito eu fico aqui sozinho e fico super bem e acho que esse é um exercício extremamente válido né eu fico desenvolvendo conteúdos eu fico estudando eu fico fazendo as coisas que me fazem bem certo as pessoas precisam desse silêncio mental o silêncio eu também não sei se vocês conheciam isso mas os mantras um dos sons que compõem um mantra é o silêncio o silêncio precisa existir né vocês vão dizer assim ah mas o silêncio não é um mantra sim porque cada cada chakra seu está ligado a determinados fonemas e o silêncio está ligado ao agnya chakra né que é o chakra entre as sobrancelhas então você precisa do silêncio você precisa da quietude você precisa da introspecção certo para que você possa trabalhar as suas questões e você precisa da meditação para que as áreas do seu cérebro que precisam ser mais ativas se ativem e que as que precisam desligar se desliguem tudo isso está extremamente comprovado certo a meditação realmente ela remodela o seu cérebro tá são duas das coisas dois dos pilares essenciais da um dos pilares essenciais da biopsicologia é meditar né e aí vocês vão perguntar para mim poxa mas o que é a meditação então é ficar quieto é sentar e ficar lá não não é isso certo a meditação também não é esvaziar a cabeça certo ah não pode pensar em nada não não é isso você pode inclusive escolher um objeto sobre o qual você vai pensar sobre o qual você vai mergulhar existe até uma técnica gente chamada mindful eating mindful eating é você se concentrar e colocar toda a sua atenção é darana ou seja colocar toda a sua atenção em algo que você está comendo já pensou que gostoso pegar um brigadeiro assim de chocolate meio amargo para fazer mindful eating uma delícia né pegar um belo de um risoto e sentir cada textura do risoto mergulhar em cada sensação daquilo né hoje o jeito que a gente come é tão errado é tão nocivo a gente é aquela coisa de ter dez minutos para almoçar almoçar diante da televisão almoçar com o celular na mão respondendo mensagens né a gente não tem tempo para a gente a vida se tornou uma maratona está tudo errado né então em mindfulness você pode usar um mantra para você focar a sua atenção e meditar você pode usar algo que você está comendo você pode meditar durante yoga aliás o yoga é uma atividade profundamente meditativa né você pode caminhar meditando você pode ter um jardim lindo para o qual você vai para caminhar meditando né e todas essas técnicas são ensinadas dentro de cursos de mindfulness né nós vamos ter uma aqui que vai começar em breve e eu aconselho muito vocês que procurem cada um na sua cidade um curso de mindfulness para treinar como tudo isso funciona para remodelar o cérebro de vocês outra coisa que eu acho importante colocar tá vindo a Nia que pergunta quais dicas você pode nos falar para começar a meditar eu vou postar para você um vídeo de um monge ele é muito legal eu gosto muito dele é Lama Padma Santen sabe onde ele fala justamente de começar a meditar né eu vou postar isso para vocês deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho ó esse link aqui você vai ter um vídeo do Lama Padma Santen mas na verdade o que é meditar né é você sentar numa posição extremamente confortável você vai ver que você pode usar um truquezinho para isso você pode colocar uma almofadinha embaixo do seu glúteo você pode colocar alguma coisa que a postura da sua coluna naturalmente ela se adeque né ela se ajuste aí você vai fechar os seus olhos em uma posição onde o prana flua a sua respiração ela tem que ficar muito tranquila e muito fluida certo não pode ser numa posição que você está de pescoço inclinado de costas inclinadas porque o seu pulmão não vai encher bem você não vai estar numa posição legal para meditar então você senta em uma posição confortável e você pode deixar a Juliana entrou bem-vinda Juliana Juliana é amiga de muitos anos né que bom que você está por aí então você vai sentar em uma posição extremamente confortável para você que não esteja forçando o seu corpo né e você vai usar a técnica que você escolher no começo algumas técnicas são mais fáceis e outras mais difíceis né então você pode a princípio por exemplo acompanhar o fluxo das ideias você pode deixar que o cérebro descarreque certo mas você não vai boa noite você não vai julgar as ideias que venham à sua cabeça você vai deixar o fluxo vir embora é uma possibilidade outra possibilidade é meditar sobre a sua respiração você acompanhar o fluxo do ar entrando o fluxo do ar saindo o fluxo dele entrando o fluxo dele saindo você vai perceber que a sua mente vai fugir em algum momento porque passou um caminhão e você pensa nossa será que eu pôs o lixo na rua hoje opa deixa eu voltar para a minha respiração aí você continua acompanhando a sua respiração certo e você vai cessando aquele barulho mental cessando aquele fluxo de ideias e cada vez mais você vai conseguindo colocar o seu foco por exemplo na respiração ou em um mantra você pode usar um mantra como foco da sua respiração foco da sua meditação você vai repetindo esse mantra mentalmente a princípio para você ocupar ainda mais a sua mente você pode associar duas coisas então por exemplo quando você inspira você mentalmente pensa prana quando você inspira você pensa apana né por que isso para dar mais uma coisinha para sua para sua mente se ocupar para ela não se desligar com facilidade certo à medida que você vai ficando mais treinado você dá uma coisa pequena para ela e ela já consegue se ocupar a Maria Zídio está dizendo aqui quando eu fecho os olhos para meditar o globo o globo fica sambando e isso me atrapalha tanto pois dependendo da direção do meu olhar pois dependendo da direção do meu olhar acontece um pensamento diferente o que eu faço Maria Zídio isso chama rapidize movement rapidize movement ocorre quando você entra em estado de alfa tá você não você não pode na verdade é deixar que isso de alguma forma te irrite sabe às vezes a gente vai ficando irritado e o sentimento atrapalha mais o processo da meditação do que simplesmente a oscilação do globo ocular sabe então deixa ele oscilar e continua tentando focar naquilo que você tá usando pra meditar por exemplo a sua respiração ou o mantra né em qual tá sendo o foco da sua meditação ó boa noite quando eu respiro profundo eu bocejo seja meditação ou atividade física Débora provavelmente você tá muito cansada né porque seu corpo tá pedindo que você descanse o bocejo também é um mecanismo de colocar ansiedade pra fora né deixa bocejar se veio o bocejo não julga o bocejo não fala ai agora me atrapalhou ai que irritante não consigo meditar porque daí não vai rolar nada não vai rolar nada nunca mesmo né vem o bocejo boceja gostoso dá vazão pra aquele bocejo e depois você volta pro processo e volta pro seu foco né depois você retoma o foco naquilo que você escolheu você pode meditar usando um yantra uma mandala certo onde você com os olhos vai percorrer caminhos da mandala percorrer caminhos do yantra né então ó Fabiana se você tá sentindo tanto sono provavelmente porque você tá tendo um número de horas insuficiente pra dormir ou a qualidade dessas horas tá sendo muito ruim você precisa dar uma olhada em todo seu por nada imagina Débora você tem que dar uma olhada em todo seu dinacharya todo seu dia a dia seu cotidiano né pra ver se você não tá hiperestimulando a sua mente se você o que você tá fazendo a noite que tipo de coisa você tá comendo a noite pra você ter qualidade de sono certo porque se você tiver lá as suas sete ou oito horas de sono bem dormidas por dia não é pra você ter tanto sono entendeu mas isso também depende de outros fatores né depende de neurotransmissores neurorreceptores da alimentação que você tá tendo se você come uma comida orgânica pra te fornecer matéria-prima pra fabricação dos neurotransmissores e dos neurorreceptores adequadamente se você é vegetariana ou não né tem gente que quer comer um monte de carne à noite quer dormir bem não vai dormir bem mesmo né então é um conjunto de atitudes gente biopsicologia é algo que você toma uma série de medidas pra melhorar sua qualidade de vida pra ganhar foco pra ganhar capacidade de concentração sabe por nada imagina né sempre bom atender vocês e procurar responder o que vocês precisem tem um um yantra chamado shiriyantra que é muito legal de se meditar com ele né é um dos yantras mais famosos né bom então vocês tem mecanismos pra tudo isso e importante é que vocês saibam que ao invés de ser uma coisa assim ah meditação é coisa de bicho grilo aqueles caras que ficam lá não meditação tá comprovado tá super comprovado cientificamente que é algo com resultados maravilhosos que é algo que tem a possibilidade de mudar a sua percepção da vida porque quando as regiões do cérebro se modificam né a sua forma de olhar pro mundo também se modifica quando a compaixão aumenta em você shiriyantra deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui pra postar pra você shiriyantra ó aqui tem um textinho pra você deixa eu colocar aqui só um segundo ó então você onde eu tava né perdi a linha da meada agora gente fui responder sobre o shiriyantra e perdi o que eu tava falando então na biopsicologia é um conjunto de atitudes que você toma né quando você aumenta a sua compaixão quando você reduz esse fluxo de ideias maluco que a cabeça da gente fica certo é um fluxo muito alto o tempo inteiro quando você reduz seu nível de ansiedade o seu cérebro descansa você consegue dormir e realmente descansar e no dia seguinte você é a outra pessoa né você tem que saber a hora de tirar um pouquinho o pé do acelerador na vida né porque não dá a gente não é projetado pra isso nós precisamos de muito tempo pra nos adaptar a vida que tínhamos até 100 anos atrás e agora em 100 anos tudo mudou de uma forma frenética não há processo evolutivo capaz de adaptar tanto um organismo certo o que a gente está fazendo é uma violência e é por isso que o tempo inteiro nós temos pessoas tomando psicotrópicos né é em função desse estilo de vida que as pessoas adotaram certo eu conheço casas nas quais mãe marido filha filho todos tomam remédios de tarja preta isso é um absurdo impossível isso né e você tenta às vezes colocar essas essas ideias todas e elas não são bem vindas e o que eu também acho muito importante dizer pra vocês as pessoas olham e acham que o meu perfil é de um cara de humanas é de um cara que a vida inteira só trabalhou e só estudou essas coisas então eu queria contar pra vocês que eu sou analista de sistemas meu MBA foi em gestão de empresas eu trabalhei com geostatística geoprocessamento data warehouse data mining fui professor universitário em faculdades de sistemas de informação eu sou um cara muito lógico e muito cético então como a biopsicologia me convenceu ela me convenceu porque ela é ciência porque tudo isso que eu estou dizendo pra você pra vocês existem artigos científicos que comprovam essas coisas isso não é nenhum tipo assim de viagem minha não é nenhum tipo de teoria que ah eu resolvi acreditar nessa teoria não a gente está falando de coisas extremamente estudadas certo é e você se a gente se vocês puderem inclusive no dia 8 agora de novembro eu vou dar uma palestra lá no espaço Arjuna a respeito de biopsicologia onde eu vou mencionar a importância da meditação e vou falar também das outras ferramentas relacionadas à biopsicologia alimentação sáquica alimentação vegetariana ayurveda yoga kirtans mantras sabe reaprender a respirar as pessoas respiram muito mal né estilo de vida de natchária né eu vou falar de todas essas ferramentas e do porquê no contexto atual elas são tão importantes vai ser no dia 8 agora a entrada é social alimento ou agasalho se vocês puderem em Sorocaba né eu ficaria muito feliz com a presença de vocês bom vocês tem mais perguntas gente é uma visão bem introdutória para mostrar a importância da meditação né nós teremos um curso agora em novembro que são de dois finais de semana mas eu sei que muita gente está longe daqui que não pode vir para curso mas pelo menos a importância fica colocada e vocês vão procurar cada um na sua cidade formas de aprender a meditar né vocês tem mais perguntas que eu posso ajudar fiquem à vontade né estou esperando aqui nos comentários ainda temos oito pessoas online vou postar também para vocês eu postei o o lama padma santem eu gosto muito dele uma simpatia né vocês vão ver o vídeo dele vocês vão ver que pessoa doce né eu vou postar também o material sobre o Mathieu Ricard tá que é esse da meditação da que é esse sobre sobre o estudo né sobre ele que foi feito o estudo muito interessante ó esse daqui é considerado o homem mais feliz do mundo e uma curiosidade para vocês tá o Mathieu Ricard ele trabalhava no no Pasteur na França né ele era biólogo dentro do Instituto Pasteur e ele abandonou tudo e foi para o Himalaia meditar e se tornou um monge budista é então interessante né o quanto a gente pode guinar a vida da gente para outra direção a Andréia pergunta o tempo ideal para praticar a meditação Andréia olha quando você vai começar você não vai conseguir ficar muito tempo você vai ficar lá seus cinco minutos por dia e é um comecinho tá é um comecinho depois de uma semana você já pensa em ampliar um pouquinho esse tempo então você já vai trabalhar com dez minutinhos tá se você chegar a meditar trinta minutos por dia todos os dias certo tenha certeza os resultados são imensos se você se der trinta minutos por dia para meditar isso depois que você treinar bastante se você chegar a esse tanto já é mais do que o suficiente tá esse curso só acontecerá somente em novembro em Sorocaba tem previsão para o curso em outra data puxa Ana Paula eu quero que o curso volte eu quero sim que a gente tenha outras datas mas não tenho ainda previstas essas outras datas tá eu vou até postar é dia 4 de novembro que começa vai ser dado em dois finais de semana gente o que são dois finais de semana para a pessoa aprender algo que tem esse nível de importância né é melhor meditar após a prática de yoga ou antes de fazer yoga após Nia após no yoga você faz por nada imagina André prazer atender no yoga você faz as coisas numa ordem certa tá primeiro você tem numa aula de yoga um processo de introspecção que é quando o professor traz vocês para o momento presente vocês chegaram da rua vocês chegam agitados vocês tem de ser trazidos para o momento presente então são aqueles momentos iniciais da aula né depois você tem o que a gente chama de yoga sushumaviyayama que é a parte de aquecimento das articulações né a parte de aquecimento básico assim leve da musculatura Thais nossa aluna de Ayurveda acabou de entrar também é você vai aquecer musculatura você vai aquecer algumas articulações para começar a prática dos asanas isso depende um pouco da metodologia a Yengar por exemplo dizia que o que você ganha com o corpo frio você não perde nunca mais então na metodologia do Ayengar não tem aquecimento isso depende do método que você está seguindo aí vem os asanas certo e depois dos asanas quando você fez um alinhamento postural onde você deixou seu corpo mais preparado aí você sustenta a postura para fazer pranayama que são os exercícios respiratórios o pranayama bem feito já te coloca em estado de pratyahara que é da desconexão dos sentidos e começa a sensação de dharana que é a sensação de foco em uma única coisa certo para que daí você medite tá são dois finais de semana Juliana vou pegar as datas aqui colo para vocês né dois finais de semana e para quem for de fora gente gostaria também de lembrar que o espaço ele tem alojamento as pessoas podem dormir no espaço né então dá para vir fazer curso com mais facilidade né mas assim sempre você vai primeiro fazer a introspecção aquecimento posturas pranayama para daí você fazer a meditação seguida de shavasana que é o relaxamento final tá eu gosto muito por exemplo de uma meditação que eu dou no final das minhas aulas de yoga que é yoga nidra acho uma delícia meditar com yoga nidra né e é engraçado gente como é o yoga nidra o professor vai mencionando rapidamente numa cadência rápida ele vai mencionando as partes do corpo né e você tem que fazer a sua atenção e ser levada àquela parte do corpo quando você mal está conseguindo fazer isso ele já está falando outra parte do corpo então isso que mantém tão ocupado mentalmente que a sua mente está executando uma única tarefa durante o processo isso é meditar meditar nada mais é do que conseguir colocar toda a sua atenção em um único ponto em um único foco tá não interessa o que você está fazendo ah mas então é possível cozinhar meditando mindful cooking cozinhar meditando e eu vou dizer pra vocês eu que adoro cozinhar que cozinho todos os dias isso é uma benção quando eu vou pra cozinha coloco tudo ali em cima da mesa e vou curtindo gente dá pra você meditar curtindo o movimento de corte de um vegetal certo então a noção que as pessoas tem de meditação a meditar é você esvaziar a sua mente não é isso meditar é conseguir focar um único objeto de atenção tá pode ser o corte de um alho poró tá que vai ficar bem fininho e que você vivencia cada movimento feito com a sua faca de cozinha certo meditar é você não deixar as flutuações mentais tomarem conta da sua mente é você conseguir ficar completamente no momento presente tá e isso faz um bem absurdo pra nós certo vocês tem mais coisas pra perguntar essa transmissão já tá com uma hora eu fico aqui o tempo que vocês quiserem pra mim é muito gostoso mas perguntem por favor a interação também ajuda né e já mandei um artigo ali em cima nos comentários sobre o Mathieu Ricard já mandei material sobre o Lama Padma Santem né vou colar também o link do nosso curso seria um prazer enorme ter vocês aqui com a gente né então colei aqui deixa eu ver se colou a Roberta também entrou bem vinda Roberta Roberta e Thaís são alunas futuras terapeutas em medicina ayurvédica logo logo vão estar tratando das pessoas alunas do nosso querido professor Gabriel que é gente boníssima né a gente gosta muito aqui de trabalhar com a Ayurveda né e aqui atrás estão passando a Kali e a Madhu minhas cachorrinhas então que mais que eu poderia ajudar vocês a Ju vai estar ocupada no final de semana que pena no final de semana do curso que mais que eu posso responder e ajudar vocês digam pra mim por favor ficou tudo esclarecido será que deu pra dar uma visão razoável do que é a meditação e dos benefícios espero que sim né então tá bom gente muito obrigado realmente agradeço muito o carinho de vocês por se interessarem pela transmissão e por esses temas todos fico muito feliz pela confiança de vir tomar essas informações da gente né e fico sempre disponível o meu whatsapp tá no é meu whatsapp pessoal tá ali na parte de cima do post né na parte de cima do vídeo fico super disponível pra vocês vocês perguntem o que quiserem normalmente eu respondo por áudio tá chega uma certa hora eu já não consigo mais ficar escrevendo tanto mas eu eu sempre respondo eu não deixo ninguém sem resposta foi um prazer enorme agradeço muito daqui a pouquinho eu vou meditar né uns 40 minutos eu tenho um banquinho de meditação que também me ajuda muito colabora muito com a minha coluna né e e acontece uma coisa também engraçada sabe a a neurolinguística ela coloca que o seu cérebro ele associa estados a posturas a posições o meditante aquele que se acostuma a meditar quando ele senta na postura dele de meditação no banquinho que ele está acostumado a meditar no lugar onde ele está acostumado a meditar e ele fecha os olhos dá a impressão que o cérebro treinado vai imediatamente pro estado que a gente quer a gente aprofunda muito rapidamente na meditação porque ele entende que aquele lugar sentado daquele jeito é a hora de mergulhar e é uma delícia gente é bom demais posso garantir pra vocês espero que vocês todos possam ter esse tipo de experiência que além de muito gostosa é tão benéfica tá bom muito obrigado a todos um grande abraço vocês tem meu whatsapp qualquer pergunta eu estou disponível namastê tchau 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 tchau